Boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, meu nome é Catarina Fernandes, sou discente do quarto período do curso de serviço social da UFRB. Submeti um trabalho sobre saúde mental e vida estudantil, os desafios da permanência no contexto da pandemia. Faço parte do grupo de pesquisa, trabalho, formação profissional e serviço social da UFRB e vim aqui dar um breve resumo sobre o meu trabalho submetido no Reconcitec. A chegada da pandemia no Brasil tem gerado desigualdades sociais no contexto do capitalismo. Esse cenário ultra neoliberal marcado pelos desmontes de direitos, redução das políticas públicas e políticas sociais, Estado mínimo, vem desencadeando o aumento da precarização do trabalho e do desemprego. Diante desse cenário de sucateamento de direitos, preocupa-se com o ambiente universitário que tem adoecido mentalmente em razão da permanência estudantil no contexto da pandemia. É justamente nesse ambiente que nós, e que eu mais especificamente, vou enfatizar. Aproximadamente cerca de 15% a 25% dos discentes sofrem algum tipo de perturbação ou transtorno mental durante o período da graduação. Entre eles, encontra-se o estresse, a depressão, a ansiedade, que são os principais obstáculos para o sucesso acadêmico. Vale ressaltar que o termo perturbações mentais está relacionado ao seu diagnóstico. Enquanto o termo problemas mentais está relacionado a um conjunto mais amplo das manifestações clínicas ou comportamentos problemáticos. Ou seja, uma coisa é o diagnóstico, outra coisa é as manifestações, os sintomas. De modo geral, os estudos mostram que a depressão é um dos problemas mais críticos e que é desencadeada pela solidão. Um exemplo disso é o momento que estamos vivendo de isolamento social que tem acometido muitos jovens, muitos estudantes, tem levado a uma depressão. devido a ser um fator novo, ser uma novidade. Ninguém está acostumado com isso e tem levado muitos jovens a uma depressão porque não estão acostumados com esse momento de isolamento. Outros fatores desencadeantes são a ausência do suporte familiar, desgastes psicológicos, substâncias psicoativas, acontecimentos de vidas negativas. As razões que contribuem para o comportamento suicida nos discentes têm sido o estresse com o estudo, a pressão da graduação da academia, que é adoecedor isso. Os problemas familiares, até mesmo o distanciamento de muitas pessoas que vêm de fora, que não estão passando, estão tendo contato com a universidade pela primeira vez, não estão acostumadas a ficar longe de sua família, não só também o desgaste e a preocupação financeira, como também o sentimento. O desespero, a ansiedade, o estresse econômico, que muitos estudantes não trabalham na precisar dos pais, se encontram em situações mais vulneráveis, entre outros. Alguns autores consideram que os problemas mentais conjugados com os recursos internos limitados tendem a prejudicar os estudantes em sua vida universitária, causando assim as evasões.